Olá pessoal, estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no canal, para você que é seguidor aqui do canal, você que não é inscrito, se inscreve, deixa aí seu like, deixa aí seu comentário, compartilha o vídeo, você que é novo no canal, seja muito bem-vindo aqui no canal, diz assim a matéria. O presidente Jair Bolsonaro ignorou a manifestação de uma apoiadora e mandou a mulher se retirar, pois ser questionado sobre as cerca de 38 mil mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil. Na manhã desta quarta-feira, deito ao Palácio da Alvorada, cobre do seu governador, sai daqui, disse Bolsonaro. O presidente voltou a minimizar a pandemia e afirmou em outro momento que mortes estão havendo no mundo todo, não apenas pela Covid. Nós temos hoje 38 mil mortos por causa do Covid e assim não são 38 mil estatísticas, são 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento, que estão chorando. O senhor como chefe da nação, eu votei no senhor, fiz campanha para o senhor, acho até que o senhor me conhece e eu sinto que o senhor traiu a nossa população, disse a mulher. Em seguida, a apoiadora afirmou que a população está morrendo. Mas Bolsonaro silencia, se afasta e outras pessoas começam a falar com ele. Diante da insistência, o presidente diz para a mulher. Parar de falar ou então sair do local. Se você quiser falar, sai daqui, já foi ouvido, cobre do seu governador, sai daqui, ordenou o presidente. O mandatário voltou a minimizar as mortes por coronavírus ao dizer que os óbitos acontecem no mundo todo e não apenas pela Covid-19. Aquela figura falando abobrinhas ali, vem usar uma coisa séria, as mortes para fazer demagogia aqui. Todos nós respeitamos e temos compaixão pelo pessoal que perdeu um familiar, não importa a circunstância, disse. Mortes estão havendo no mundo todo, não é apenas a Covid, agora querer culpar a mim, tem muita gente morrendo de fome, depressão, suicídio. Uma política feita apenas de um lado, finalizou Bolsonaro.